Aquele homem, já no peso da idade, já bastante doente, chama seu filho lá no quarto e diz Filho, sente aqui na cama, preciso muito falar com você Primeiro quero te dizer que você é o melhor filho do mundo Aí o filho abraça o pai e repete Pai, o senhor é o maior e o melhor pai do mundo Aí aquele homem continua Filho, não é conselho, é um pedido Trabalhei muito, tudo o que eu fiz foi pensando em você A cada gota do meu suor eu dedicava para você E hoje eu estou indo embora Por poucos tempos vou ficar aqui E isso tudo o que eu fiz, tudo o que eu consegui, estou deixando para você Quero que você use esse dinheiro e esses benefícios que eu estou te deixando Para que você use com clareza Use apenas no necessário, para mais tarde não lhe faltar Se você tem família, para você sustentar a tua família Continue trabalhando Divirta-se, passeia Faz tudo o que uma pessoa precisa fazer para se sentir feliz Mas não jogue dinheiro fora Porque assim, com a tua promessa que vai fazer tudo isso que o seu pai está pedindo Eu partirei com a minha consciência tranquila Partirei feliz Aí o filho responde Pai, nem precisava o senhor me falar tudo isso Porque tudo isso já estava planejado Porque eu segui o seu exemplo Eu sei de toda a sua vida Sei de todo o seu sacrifício Então, tudo isso que o senhor me disse Já estava na minha mente Aí eles se abraçam E a emoção é muito grande E é assim que é a vida A história termina